Repescagem da UAB, entenda mais sobre essa etapa tão importante do certame. Eu sou o professor Rodrigo Lima e fica comigo até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que você não vai ter mais nenhuma dúvida a respeito desse tópico. Seguinte, primeiramente, o que é a repescagem? Vamos lá. A repescagem é a possibilidade do aluno ou do candidato fazer uma segunda vez a segunda fase da UAB, sem ter que encarar novamente a primeira fase. Então, digamos que você se inscreveu no exame 41, você passe na primeira fase da UAB, você vai fazer a segunda fase e, infelizmente, não consegue a sua aprovação. Aí você tem o direito de fazer uma segunda vez a segunda fase, mas é em qualquer prova que você vai poder fazer essa segunda fase, essa segunda vez, ter essa segunda chance, você vai poder ir lá no exame 45, bater na porta da FGV e falar, ó, eu passei na primeira fase do exame 41, tomei pau na segunda fase, agora eu quero fazer a segunda fase do exame 40. Não, não é assim que funciona, não, tá? Você só pode fazer a segunda fase pela segunda vez, tendo essa segunda chance no exame logo em seguida. Então, se você passou na primeira fase do 41, não passou na segunda fase do 41, você tem a chance de fazer só a segunda fase do exame 42. Se você perder essa prova, você só pode, só vai ter que encarar novamente a primeira fase do exame 42, ok? Então, agora, qual, quem pode encarar, né? Como é que você vai fazer para encarar essa prova? Você vai ter que se inscrever assim que o edital for publicado? Veja bem, nós temos o edital da primeira fase do exame 41, saindo agora dia 6 de maio. Você tem que esperar o edital sair para você poder se inscrever para essa prova e fazer a segunda fase? Não, não é assim que funciona. Você tem que esperar o edital da repescagem ser publicado. Quando ele vai ser publicado? A gente ainda não sabe. A gente tem que esperar o edital da primeira fase do exame 41 sair e lá vai estar estipulado qual é a fase que vai ser, quando vai ser a data do edital complementar, ok? Então, você precisa esperar essa segunda data para poder falar para a FGV. Aí sim, bater na porta dele e falar, ó, eu quero fazer a segunda fase da UAB novamente, tendo em vista que eu não passei na primeira fase. E por que desses dois editais? Porque nós estamos há alguns meses, algumas semanas da prova da segunda fase do exame 41, ok? Da segunda fase do exame 40. E o que você vai fazer? Esses alunos precisam saber se eles vão passar. O edital do 41 já sai semana que vem, mas a resposta, o resultado da segunda fase do 40 só sai daqui a algum tempo. Então, eles dão tempo de corrigir todas as provas, todas as segundas, todas as provas da segunda fase do exame 40, para aí sim dar a oportunidade para os alunos que não passaram se inscrever para a repescagem. Mas a dica mais importante que eu tenho para te dar é exatamente para aqueles alunos que fizeram a primeira fase do exame 39, fizeram a segunda e passaram, e fizeram a segunda fase do exame 39 e não passaram. Esses alunos são os alunos da repescagem, ok? Do exame 40. Então, esses alunos que vão fazer a segunda fase do exame 40 e estão na repescagem, você tem que se inscrever para a primeira fase do exame 41. Exatamente assim que o edital sair, você se inscreve, se inscreve e coloca lá a marca área que você quer. Sabe por quê? Porque se você não passar agora na repescagem, você já tem a oportunidade de fazer na sequência a primeira fase do exame 41 e depois fazer a prova mais uma vez do exame 41. A segunda fase do 41. Então, não deixe de se inscrever no exame 41. Tem muitos alunos que se perdem nessas datas. Aí você vai perguntar, Rodrigo, então eu vou fazer a minha inscrição e vou pagar? Não. Você não vai pagar. Dia 5, dia 6 do 5 vai sair o edital do exame 41. Você vai se inscrever para a área que você está fazendo agora a repescagem e não vai pagar a sua inscrição. Até a data limite para você pagar a sua inscrição vai ter saído o resultado final do exame 40. Aí sim você vai decidir se você vai ter que pagar essa inscrição para encarar novamente a primeira fase ou se você vai fazer o quê? Só comemorar a sua aprovação na segunda fase da UAB e deixar essa prova de lado e poder se preparar para os concursos públicos ou ir para a advocacia. Ok? Gostou dessas dicas? Espero que elas tenham te ajudado você a tomar sua decisão e saber como agir agora na repescagem. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!